Música Olá, meu nome é Nicolas Agora a gente vai jogar o campeonato com a meta Eu estou em treinativo Nosso time está muito bom Hoje estamos com força A gente treinou muito firme E agora a gente vai tentar O sininho do Toro Música Boa 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 O que é isso? O jogo foi difícil, a gente não conseguiu sair jogando a porta, aí o único jeito de fazer o começo foi trabalhando a porta. O jogo foi difícil, a gente não conseguiu sair jogando a porta. O jogo foi difícil, a gente não conseguiu sair jogando a porta.